Mostra a pedra aí pra mim Mostra a pedra aí pra mim Mostra aí Pera aí Eu vou entregar lá no iPhone essa pedra E quando foi que o senhor achou? Uns 15 dias atrás Então o senhor foi a primeira vez aqui Esse ano O senhor veio pescar aqui Como é que isso foi? Toma banho, pescar e tomar banho E o senhor já tinha visto antes? Um 2010? Não Aqui ó Aqui tá muito reflexo assim Aí E 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 aí